A Primeira Guerra Mundial é um evento de proporções trágicas e que marca um certo divisor de água em termos de conflitos bélicos. Até então, nunca se tinha matado tanto de forma tão cruel. Foi na Primeira Guerra Mundial que se usaram, pela primeira vez, metralhadoras, aviões blindados, gases tóxicos, lança-chamas, ou seja, o ser humano lançou mão de tudo o que era possível para dizimar o inimigo. O conflito, que já foi retratado no cinema diversas vezes, acaba de ganhar mais uma adaptação que está chamando a atenção. Trata-se de Nada de Novo, no From, que chegou ao catálogo da Netflix no final de setembro. Este filme que é uma readaptação do livro de mesmo nome desse autor aqui, que esteve na linha de frente, defendendo a Alemanha e conheceu os horrores da guerra. O autor escreveu esse livro cerca de 10 anos depois do fim do conflito e retratou toda a angústia e toda a dor que ele conheceu nos campos de batalha. Foi um best-seller imediato, vendeu um milhão de cópias somente no primeiro ano na Alemanha e o livro, que já foi traduzido para 58 línguas, ganhou uma adaptação para o cinema em 1930, adaptação extra, que foi extremamente bem-sucedida. Basta que se diga que ela ganhou nada menos que quatro Oscars, entre eles o de melhor filme, melhor diretor, além de melhor roteiro e fotografia. É considerado um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos e, portanto, essa adaptação da Netflix tinha aí uma responsabilidade muito grande de estar alto. E para saber se a adaptação da Netflix valeu a pena, fica aí que, depois da vinhetinha, uma bilhete comenta. Em nada de novo no front, acompanhamos a trajetória de um jovem soldado alemão e seus amigos, que, estimulados por discursos patrióticos, se animam a ir para o front de batalha na Primeira Guerra Mundial, já além dos extertores, já quando a Alemanha estava praticamente derrotada. A animação inicial é rapidamente substituída por um ar de perplexidade, de terror, quando ele chega àquelas trincheiras fétidas, cheias de lama, excremento, sangue, onde o terror consumiu praticamente toda a moral da tropa, que aguarda ansiosamente pelo desfecho do conflito, enquanto o campo diplomático tenta negociar um desfecho de paz. Como eu já falei antes, esse filme já teve uma adaptação para o cinema nos anos 30, já são aí 92 anos, mas é despeito de tanto tempo passado, a mensagem ainda continua muito clara. A obra é muito bem executada e o espectador é conduzido à mesma perplexidade que aquele soldado que vê um a um seus amigos morrerem no campo de batalha e a sua esperança e seu idealismo serem sepultados. Se você é fã de gênero de guerra e espera um filme com mais ação, intensidade e adrenalina, pode se frustrar com Nada de Novo no front. Na verdade, aqui temos um filme de um ritmo bastante lento e que o personagem principal vai, pouco a pouco, caindo a ficha de todos os horrores que o servam ali no campo de batalha. E as batalhas que são retratadas não têm nada de glamourosa, pelo contrário, mostram batalhas sangrentas em nenhuma humanidade e que vão, de certo modo, nos trazendo uma grande sensação de desconforto. Assim como são desconfortáveis as condições em que os soldados viviam ali, naquelas trincheiras, meses a frio, esperando o desfecho do conflito e, notadamente, apavorados com a sua própria solda. Ao mesmo tempo, o filme retrata o outro núcleo, o núcleo dos generais, dos diplomatas, que estão em seus gabinetes, nos colos, onde nada falta e vivem uma vida regada a luxo, enquanto decidem o destino daqueles jovens que estão, literalmente, dando a vida no campo de batalha. Um dos destaques do filme é, sem sombra de dúvida, o ator principal, esse jovem ator que encarna o soldado alemão, que, mandado para a zona de guerra, cheio de sentimentos patrióticos, cai em si após se deparar com todos os horrores e atrocidades do campo de batalha. Um outro núcleo também tem um ator de primeira, o Daniel Brum, que é um super ator alemão, aliás, gosta demais do que ele faz, e que ele encarna o diplomata alemão, que está tentando desesperadamente por fim ao conflito, através de negociações diplomáticas, que encontram dois fortes obstáculos. O general francês, que está disposto a fazer com que a Alemanha pague caro pela guerra, literalmente pague caro pela guerra, e também o alto generalato alemão, que, do alto de sua empáfia, não querem admitir a derrota, mais do que evidente no conflito. Em Acréscimo, temos aí uma fotografia estonteante, com aquele cenário sombrio, principalmente quando mostra ali a chamada Terra de Ninguém. Uma reconstrução de época muito, muito bem feita, um design de produção, um figurino excelente, e que realmente nos transporta para aquela época. Era uma produção da Netflix e foi adicionada ao catálogo no final de setembro. Então, fica aí a dica. Você precisa ser capaz para as pessoas que não conseguem. Para nós todos.